Canta agradecendo a Deus por nunca me negar nada Pelos convites que chegam, o repente atuada E pelos amigos que faço durante essa caminhada Agradeço a Deus por cada um pra amigo que eu me escoro Pelo transporte que ando, a residência que moro E Deus é presente comigo até nas horas que chora Agradeço quando oro por Jesus me dar espaço Pelos lugares que chego, pelos caminhos que passo Pela viola que toco e pelo trabalho que faço A Deus eu sou grato e faço jus a seu grande poder Pela comida no prato, pela água de beber Por tudo que Deus me deu, só me resta agradecer Eu gosto de agradecer ao Supremo Jeová Por viver indo e voltando, cantando de lá pra cá Muito obrigado, é pouco por tudo que Deus me dá Por temperar meu maná e por guiar o meu transporte Viajar o país todo de repente como esporte Por estar na verde vale de Juazeiro do Norte Sou feliz pelo transporte que enfrenta poeira e lama Pelo filho que me adora e a esposa que me ama E dormi o sono da paz nos lençóis da minha cama Agradeço pela fama que está sempre crescendo Mandinho a minha direita o povo em casa me vendo E por cantar de improviso do jeito que estou fazendo Sou feliz por estar comendo o pão que tem mais sabor Por meu filho ser um anjo, minha esposa ser a flor Porque pai me fez poeta e mamãe me fez cantador Plantar e colher amor de cada um amigo meu Por a esposa ter roupa, meu menino, dele seu Porque se eu for ingrato, Deus toma tudo que der Muito grato vivo eu a Deus por mim da mobília Porque na sexta eu desabo pra São Paulo e pra Brasília E volto segunda pra casa levando o pão da família Agradeço por mobília não faltar no meu terreiro E até quando estou doente que eu me curo ligeiro Que o Deus da causa impossível é melhor que enfermeira Grato pelo companheiro que não é poeta ruim Porque no meio do mundo eu vivo cantando assim E em Juazeiro do Norte, Vandinho lembra de mim Pela flor do meu jardim, o amigo que me abraça Pelo ar que eu respiro, a água que em mim passa Deus é tão grande de um jeito que me deu tudo de graça Valeu poetas, obrigado Jairo Silva, Jefferson Silva Ao vivo aqui no programa Ceará Diverso Daqui a pouquinho a dupla vai estar comigo Na cantoria mensal, na cantoria do Ceará Diverso Sejam bem-vindos cantadores mais uma vez aqui ao programa Obrigado meus amigos Vamos embora, agora os poetas cantam moto Deixa eu me lembrar aqui do moto de novo Tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Mote do poeta Agostinho de Oliveira para a dupla Tem repentista ralé que não canta igual a mim Que faz uma estrofe ruim sem ter cabeça e nem pé Cantar repente não é beber cachaça na feira Dizer piada e besteira e achar que está agradando Tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Cantar repente não é somente toca baião Tremendo tremer a perna e a mão E nem balançar o pé Precisa dizer com fé e acertar de tal maneira Nem toada rotineira O povo está aceitando Tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Cantador Cantador pra cantar bem Tem que ensaiar a fala Ser ligeiro feito bala E ser pesado feito um trem É preciso cantar bem Como Felipe Pereira Edmilson e Zé Ferreira E não erra nem vez em quando Tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Descrever livro ligeiro Respeitar quem tá de lado Ter o baião ritmado Ter o sotaque maneiro Igual a Silvio Grangeiro E o nosso Pedro Bandeira O repente é sem fronteira E quem quer termina acertando E tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Tem cantador sem noção Que só faz estrofe ruim Que não canta igual a mim E vergonha profissão Vai cantar com violão Que não afina a primeira E a cultura brasileira Sem querer finda manchando Tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Caso pra o poeta caia Um mote melhor que Libra Se for bom o povo vibra Se for ruim o povo vaia Tem uns que cantam na praia Outros que cantam na feira Eu nunca fiz essas neira E quem faz eu tô criticando Tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Tem gente que faz zoada E só canta fora de linha Que canta a vida todinha Se acaba e não deixa nada A mulher envergonhada De tanto escutar besteira Sem ter pão na prateleira E o filho em casa chorando Tem muita gente pensando que cantar é brincadeira Cantar bem não custa nada Tem que procurar programa E eu pra ter essa fama De vaticarga pesada Cuchilei de madrugada Ali sobre uma cabeceira Chega a doer a muleira De escrever e decorando Tem muita gente pensando Que cantar é brincadeira Valeu, valeu, cantadores Obrigado, poeta Jair Silva Jefferson Silva Agradecer a dupla E dizer que daqui a pouquinho Nos encontraremos na Biblioteca Pública Municipal Com Jair Silva e Jefferson Silva Na cantoria Eles terminam com mais uma modalidade Fiquem com Deus Tchau, até a segunda Boa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu agradeço aos telespectadores Que gostam de cantadores de cultura popular Minha viola no meu peito ainda grita Que essa festa é tão bonita que não pode se acabar Boa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Canto chamando o povo pra cantoria Uma noite de poesia e de cultura popular Nosso convite é mais que especial O projeto é cultural e você não pode faltar Boa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Daqui a pouco o meu pensamento voa Vai ter cantoria boa pra quem quiser escutar Que a cantoria além de bela ela é santa Nossa dupla é quem canta Vandinha é quem vai pagar Boa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Tô aguardando daqui a melhor plateia E o verso da minha ideia é como o jato vai voar E nossa dupla na hora da cantoria Nossa viola auxilia e Deus vem pra nos ajudar Boa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa sabia do galho da laranjeira